Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem não se inscreveu, se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos, deixe seu comentário, seu joinha, deixe também uma sugestão para o próximo vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre ditongo, o que é esse ditongo e também quem quiser saber sobre hiato, eu já fiz um vídeo anterior, é só procurar no canal, tá bom? Vamos lá, ditongo, é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, em uma mesma sílaba. Então, o que a gente entende de vogal? O A, o E, o I, o O, o U, as demais são consoantes. Mas você fala, mas como é que pode ser vogal e uma semivogal? Para mim, vogal era tudo a mesma coisa? Não, vamos ver. Olha lá, a palavrinha tré, guá. Quando eu faço a separação silábica, eu coloco tré para um lado, guá para o outro. Essa vogal U e o A, que eu fiz na mesma cor do ditongo, ela vai ficar junto na separação silábica, diferente do que era o vídeo anterior do U e Ato, que as vogais ficavam separadas. A palavra DI quer dizer dois, então são duas vogais que ficam juntas, só que elas não são iguais. Uma vai ser a vogal e a outra a semivogal. Então, vamos lá ver nessa palavrinha trégua, em que o U, que é essa primeira vogal aqui, ela é uma semivogal e o A é a vogal. O I e o A na separação silábica ficam juntas, então é um ditongo quando a vogal fica junta. Esse I aqui, ela é uma semivogal e o A é a vogal. Vamos lá. E depois, mágoa. Não é magoa, também tem magoa, mas tem acento. Mágoa é uma paroxítona, porque o O e o A vão ficar juntos, que é um ditongo. Então, fica o má para um lado, goá de outro lado, na separação silábica. Então, esse O, ele é a semivogal e o A também é a vogal. Nesse caso aqui dos três, ficaram realmente iguais. Agora, vamos ver os dois últimos. Entender um pouquinho melhor. Olha a palavrinha chapéu. Eu tenho o E e o U, o acento agudo no E. Chapéu. O E e o U ficam juntos na separação silábica. Então, o chá para um lado, péu para o outro. O E, então, ele é uma vogal, porque ela é mais forte, ela tem um acento, tá vendo? Com uma célaba tônica mais forte. E a outra, que é mais fraca, neste caso aqui, é a semivogal. A palavra herói, mesma coisa que o de cima, tá? E, para um lado, o rói para o outro. Esse O tem acento, que é a sílaba, a vogal tônica mais forte. Então, esse O, ela é a vogal e o I, ela é a semivogal. Então, na classificação do ditongo, ele se divide em dois. Crescente e decrescente. Crescente que vai crescer, né? A vogal. Então, ela começa da semivogal para vogal. Semi quer dizer metade, mais fraca, para vogal. Por exemplo, ré, guá. Então, aqui, eu tenho o ré para um lado, guá para o outro. Então, esse U é a semivogal e o A é a vogal. Ré, guá. Série. Eu tenho o I, que é a semivogal, e o E, que é a vogal. História. O I, semivogal. A, a vogal. Vácuo. Mesma coisa, semivogal e vogal. Então, ela é da crescente, ela vai crescendo, ficando mais forte, até ela ficar uma vogal. Aqui, ela está metade, ó. Semi é metade, ela é metade de uma vogal, ela é uma semivogal. Aqui, ela ficou mais forte, ó. No A, no E, no A, no O. O decrescente, a gente vai fazer ao contrário, ó. Vogal e semivogal, ao contrário do que estava aqui em cima, ó. D, grau. Quando eu faço a separação silábica, D para um lado, grau para o outro. A vogal, A e U vão ficar juntas, porque todas elas, né? Todos esses exemplos, porque são de tongo. De tongo, sempre a vogal vai ficar junta. Fauno, mesma coisa, o A e o U junto, beijo, o E e o I juntos, beijo, sendo que a vogal e depois a semivogal. Breu, também a mesma coisa. O E, na primeira, como vogal, e a segunda como semivogal, que é o U, tá bom? O que mais que eu preciso falar para vocês, que eu não posso esquecer? Referente a de tongo, que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver para um próximo vídeo, Tanto de tongo crescente, quanto o decrescente, eles também, eles são sons ou orais ou nasais. Ou seja, que vão sair da boca ou do nariz, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo. Beijo, espero ter ajudado. Tchau. 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 Tchau.